Fala aí seus loucos, tudo beleza? Meu nome é Daniel Marvel e hoje eu tô aqui pra fazer um reação do Marvel diferente, vou reagir a um vídeo do meu xará, o Daniel Schiffer, que é um filmmaker canadense que tem virado referência, o pessoal anda comentando bastante os vídeos dele, e eu vou fazer um reação do Marvel aqui do último vídeo que ele postou no canal dele, um vídeo que ele fez pra uma pizzaria, pizzaria pico, se não me engano, algo assim, beleza? E o nome do vídeo dele é How I Film Epic Pizza B-Roll Behind the Scenes, então ele mostra como ele fez o vídeo, os bastidores da produção desse vídeo. Beleza? Quer saber como é que é essa reação do Marvel? Fica aqui comigo. Bom, pessoal, eu tô aqui, vou gravar esse vídeo, não vou parar o que eu tô fazendo aqui, o que a gente tá fazendo, porque a Camila tá aqui trabalhando, né? Trabalhando inclusive, pessoal. Aonde tu tá trabalhando, Camila? O que que tu tá fazendo agora? Tô atualizando o blog do site com a novidade da nova GoPro 8 que foi lançada hoje. Ah, legal. A Camila é responsável por atualizar o blog lá do meu site, danielmarvel.com.br. Não conhece o meu site ainda? Entra lá, meu amigo, danielmarvel.com.br. Tu vai entrar lá e já vai ter de cara um blog com as principais notícias do audiovisual. Então, quer ficar por dentro de tudo que tá rolando, lançamentos de equipamentos e tudo mais, acessa lá danielmarvel.com.br. Fora isso, dá uma navegada lá, tem um monte de coisa, tem lojinha, tem LUT, tem coisa de grátis, tem coisa de grátis lá também? Tem coisa grátis. Tem LUT grátis. Tem LUT grátis. Várias coisas grátis. Várias coisas grátis. Tem autorização de imagem. Autorização de imagem grátis. Tem um monte de coisa legal lá no meu site e também tem o meu portfólio, que é o que menos interessa. Beleza, pessoal? Então tá. Vamos fazer aqui o Reação do Marvel ao vídeo do Daniel Schiffer. Daniel Schiffer é um filmmaker canadense, né? Não sei se eu já falei isso, enfim. Ele tem aparecido aí sempre como uma referência. Os vídeos dele sempre pipocam aí pelo WhatsApp, pelos grupos de WhatsApp. O pessoal comenta bastante. Vamos começar, então. Vamos dar uma olhada nesse vídeo dele. Vou aumentar um pouquinho o volume aqui e depois eu vou baixar. Eu vou aumentar porque ele começa já mostrando o vídeo pronto. Vamos lá. Beleza. Vou dar um pausezinho antes de começar aqui a parte do behind scenes. O que tu achou, Camila? Ai, me deu até fome. Deu fome, né? A pizza parece bem gostosa. Mas eu queria comentar, antes de entrar aqui nos detalhes dessa produção em específico, eu queria comentar o seguinte. Nós que trabalhamos com produção de vídeo profissional, estamos passando por certos apuros aí no que se refere à produção de conteúdo. Em algumas áreas, principalmente nessa área de alimentação. Em várias áreas, né? Mas principalmente nessa área de alimentação, que é o seguinte. Nós que investimos em câmeras profissionais, investimos fazendo o curso do Marvel lá no Filmmaker Pro, investimos comprando lentes, investimos na nossa profissão anos e muita grana e muito tempo para que a gente esteja apto para produzir vídeos com muita qualidade. qualidade e entregar vídeos com grande potencial de engajamento, criativos, né? Vídeos que vão trazer muito resultado para os nossos clientes. Porém, a gente acaba concorrendo com um pessoal mais amador. E às vezes, e eu falo amador, nem amador que produz vídeo, que pensa trabalhar com vídeo, videomakers, amadores. Não! Pessoal amador mesmo. Pessoal que gosta de tirar foto com o celular, gosta de fazer vídeos com o celular. A gente acaba, que praticamente não custa nada para os nossos clientes. A gente fica, a gente começa a concorrer com esse pessoal nessa questão de conteúdo, principalmente na questão de conteúdo para redes sociais. É um problema, né? É ou não é verdade? Vocês passam ou não passam por esse tipo de coisa? E eu acho que o Daniel Schiffer é um bom exemplo de como combater esse tipo de problema no mercado, que existe no mercado. E ele faz isso com muita propriedade. Dá para notar, acompanhando o trabalho dele, coisa que eu já faço já há algum tempo, que ele trabalha muito nessa área de alimentação. E essa pegada que ele traz com os seamless transitions, esses cortes camuflados, vídeos dinâmicos, esse tracking no objeto da cena, que causa esse movimento, ele está entregando para os clientes dele vídeos muito criativos. Então, criativos que não só chamam a atenção de toda a comunidade audiovisual, como também chamam a atenção dos clientes da pizzaria, dos clientes e dos clientes dele. Então, eu acho que esse é um grande exemplo e uma grande sacada de como criar um diferencial no mercado. Vídeos criativos, dinâmicos, que tragam alguma coisa diferente. A gente está muito acostumado a fazer vídeo paradinho, bota no tripé, ou bota na mão, ou mesmo com um guimbo, mas tudo muito... não tem um negócio que tu termina o vídeo e diz assim, cacete, que vídeo legal, que vale... Meu, manda para todos os amigos, tipo, olha só que foda esse vídeo e olha que pizza maravilhosa, não sei o quê. Não tem muito disso, está tudo muito igual, está tudo muito parecido. Então, eu acho que um bom exemplo, o Daniel Schiffer é um bom exemplo de como criar esse diferencial para conseguir, inclusive, passar, fazer com que o cliente, fazer com que o mercado e os clientes tenham uma noção de valor. dizer, pô, esse cara, ele me cobra mais porque ele é um profissional, mas ele vai... ele me entrega um vídeo muito criativo, muito bacana, que todo mundo vai pirar no vídeo. Então, eu acho que ele já está num bom caminho e serve de, sem dúvida nenhuma, é uma boa referência para essa questão de conteúdo para redes sociais. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada no making of aqui do vídeo dele. Vou baixar aqui um pouquinho o volume. Pico Pizza, em Toronto, tem um aluno meu que disse que tem uma pizzaria dessas do lado da casa dele, lá em Toronto, ele disse que é bem boa a pizza. Isso aqui é uma coisa bem legal, deixa eu até, vou dar um pause já aqui, o recurso que ele está utilizando. E já adianto, assim, eu já dei uma olhada aqui no vídeo, ele não usa nada demais, nada de outro mundo. Ah, ele gasta milhões para fazer o vídeo, não gasta nada. Ele está usando uma Sony ali, uma câmera Sony. Essa lente que ele utiliza para fazer esse plano, que é muito bacana, de início que ele começa o vídeo e encerra o vídeo, é uma Lao, se não me engano, 24 milímetros macro. Eu posso até estar enganado, mas se não me engano, é essa lente que ele está utilizando lá. É uma lente que custa 1.500 dólares. Aí tu pode dizer assim, tá, mas 1.500 dólares, para uma lente que vou usar muito pouco. Eu acho que lá no Canadá e nos Estados Unidos e em outros países, tem uma vantagem, principalmente, de repente quem mora em São Paulo não sente muito isso, mas o resto do Brasil vai concordar com o que eu vou falar. É muito mais difícil de conseguir locar esse tipo de equipamento. Lá, provavelmente, é muito fácil, muito barato, locar uma câmera, uma lente, principalmente uma lente de 1.500 dólares, que para eles não é nada, é muito pouca grana. em se tratando de uma lente, né? E é a melhor opção para uma lente macro, que tu vai usar, putz, né? Muito de vez em quando. Pô, vai lá e loca. Ele está usando ali um slider mecanizado também ali, que é bem bacana. Vamos continuar vendo aqui. Desculpa se eu me estendi. Isso é muito legal também, ó. O nome disso é Food Stylist, tá? O que está rolando ali? É um... Cara, é direção de arte na área da alimentação. Isso é muito importante. E olha, eu vou dizer para vocês que o seguinte, tem profissionais muito experientes, qualificados, muito talentosos que trabalham nessa área. Se tu estiver fazendo um trampo de alimentação, onde o teu orçamento te permite contratar, um profissional Food Stylist te contrata. Porque esses caras têm muito amanhã de fazer isso, de fazer esse pack shot aqui, de montar, pô, para ficar bonito. Eu sou péssimo nisso. Né, Camila? Não é um negócio fácil de fazer, né? A gente olha assim, acha que é barbada. Não é. É difícil, precisa ter gente especializada para fazer. Ali o cara que está montando com ele, eu posso até estar enganado, tá? Mas se não me engano, ele estava falando ali que o cara, não sei se é o dono daquela franquia ali da Paico, ele é publicitário também. Então, provavelmente diretor de arte, além dos dots dele ali de pizzaiolo, deve ser diretor de arte e tal. Tem muito amanhã de montar. Ficou bem bonito aquele pack shot. Então, isso é uma coisa que é muito importante, ter esse cuidado, esse olho com a direção de arte. Pode ser que tu não tenha um orçamento que te permita contratar um food stylist. Não tem problema. Mas faz tu mesmo, faz com capricho, busca referência, entra na internet, Pinterest, Instagram, o que for, pega muita foto de referência para montar ali o teu setup, o teu setup na tua ceninha ali bem bonita. Vamos lá. Ali ele está falando da lente, né? Que é uma lente bem diferente, única. Ele está, se não me engano, ele utiliza ali um LED da Aputure 120D2. É um LED fantástico. Pena que chega tão caro no Brasil. Ô Brasil Box, dá um jeito de trazer esses LEDs para nós aí. Faz essa mágica aí, porque é um LED assim, nossa, e com o Octabox, como ele está utilizando ali, é, cara, não precisa de outra coisa. Tanto que ele filma tudo com esse LED aí, não precisa de mais nada. Ele está falando ali do, já está fazendo o jabá dele ali do slider que controla o celular e tal, ele já fez um review dele. Ó, e ele está falando um pouco da estratégia que ele utilizou para fazer essa decupagem dos planos. E isso é uma coisa que eu repito, que eu digo e repito para os meus alunos. Ele está tendo cuidado de forrar a câmera com plástico, porque provavelmente vai saltar farinha, massa, alguma coisa na câmera e pode acabar prejudicando a câmera. Mas é importante dizer aqui, num vídeo como esse, é muito importante entender que existe uma ação e é uma ação complexa, é um passo a passo, são várias etapas que o pizzaiolo vai passar por várias etapas até ter a pizza pronta. Então é muito importante que a gente entenda esse passo a passo, que a gente saiba exatamente o que acontece em cada uma das etapas da produção da pizza, e isso vale para qualquer coisa, para pizza, para sushi, para hambúrguer, para fábrica de calçado, para fábrica de biquíni, para costureira, para qualquer coisa que exista um processo de produção, a gente precisa entender o processo de produção. Porque a partir do momento que tu entende o processo de produção, a gente vai conseguir planejar quais vão ser os melhores planos, como que eu vou filmar aquela ação. E é isso que ele faz, ele teve um planejamento, ele pensou em todo o vídeo antes. Uma coisa que eu digo muito no meu curso e repito aqui, o filme, o vídeo, o que for, ele não acontece lá na hora da gravação, ele acontece antes, ele acontece no planejamento, na pesquisa de referências, no planejamento, na decupagem dos planos de câmera, é lá na pré-produção que o filme acontece. No dia da gravação, a única coisa que a gente vai lá é colocar em prática tudo que já foi definido antes. E muitas vezes já aprovado pelo cliente. Então, tu definiu na pré-produção, pesquisou, definiu, aprovou com o cliente, beleza, aí tu só vai lá executar. A gente não precisa ficar improvisando demais, é lógico que a gente tem que estar aberto para o acaso. Muitas coisas acontecem na hora e coisas que são legais, que são positivas. Mas quanto mais pronto a gente for para o dia da gravação, melhor. ele está explicando toda a decupagem que ele fez ali, para os planos de câmera. Porque é uma coisa que ele, como ele utiliza muito esses seamless transitions, que são essas transições de câmera, e eu inclusive tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer esses cortes de câmera, só que além dos cortes de câmera camuflados, ele ainda acrescenta uma movimentação criativa, então por isso que o trabalho dele é bem legal. Tudo é muito planejado. Ele pensa no primeiro plano e já pensa no seguinte para saber como conectar as duas imagens. Então, planejamento é tudo para chegar nesse tipo de resultado. Olha que bacana a movimentação. E aí ele está falando que ele teve que repetir várias vezes até conseguir que a massa ficasse exatamente no lugar onde ele queria. Isso é uma coisa bacana também, que é o seguinte, é um preciosismo que não é exagerado, mas assim, a gente tem que ser muito criterioso na hora que a gente está captando as nossas imagens. A gente tem que ter muito cuidado para que a gente consiga chegar no resultado que a gente quer. A gente tem que filmar, quando a gente pensou, criou um determinado plano, uma transição, uma movimentação de câmera, o que for, a gente repete quantas vezes forem necessárias até que você alcance o resultado. É lógico que tem que estar de olho no relógio, porque na maioria das vezes a gente tem um tempo muito definido, muito delimitado ali que a gente tem disponível para fazer, ainda mais em um restaurante, provavelmente estão filmando depois do restaurante ter fechado ou antes dele abrir, enfim, num horário inverso à abertura do restaurante. Então, tu tem um tempo curto assim, mas mesmo assim, seja criterioso, busca a excelência em cada plano que tu faz, em cada movimentação de câmera, em cada transição, porque isso tudo vai ficar impresso lá no final. Aqui ele fala de como ele fez o planejamento e tu vê que não tem nada demais. Pessoal, ele escreveu num bloco com caneta. Não tem roteiro técnico, não tem storyboard, não tem nada de mais simples, mas ele teve o cuidado de decupar cada uma das ações e sinalizar como que ele ia filmar, como que ele ia enquadrar, como ia ser o take dele e como ele ia conectar o primeiro com o segundo take e o seguinte, o seguinte, o seguinte e assim por diante. Planejamento não quer dizer coisas absurdas, não quer dizer abrir planilhas mirabolantes e ficar remoendo. Planejamento é sentar e pensar com antecedência para fazer a coisa de forma organizada e não esquecer de nada. Se ele não tivesse anotado, não tivesse se preocupado em saber como um take ia conectar no outro, daqui a pouco ele já não ia saber, não ia conseguir, ia esquecer na realidade um ou outro e aí o vídeo dele ia por água abaixo. e tu vê que ele não se limita ao que ele está fazendo lá na hora. É lógico que o que ele está filmando lá na hora é o principal, mas tem muito recurso de pós ali, estabilização, tem zoom que ele deu na pós-produção, tem a própria parte de color correction, quer dizer, ele não se limita só a fazer da melhor forma possível, mas também utilizar as ferramentas que existem para chegar no melhor resultado. Esse trecho é muito bacana, ele fala que o próprio cliente, ele não tinha planejado fazer esse plano, mas o próprio cliente, que se não me engano, como eu falei, já é publicitário, quer dizer, já tem o olhar da direção de arte, sugeriu fazer esse take aqui dele passando um molho na massa da pizza, mas na realidade num vidro, para dar essa sensação muito da subjetiva do que está acontecendo ali, ficou bem criativo. E o que eu quero sinalizar e pontuar para vocês aqui é a importância da gente estar aberto para as ideias de quem está ali participando do job, seja o cliente, seja alguém da equipe, não seja o cara cabeça dura, que não escuta ninguém, que se acha o dono da verdade, todo mundo que está dentro do job está ali para contribuir. Se não está ali para contribuir, se o cara está ali para te derrubar, sinto muito, mas você está montando a sua equipe muito mal com gente que não merecia estar ali. Então assim, se você está, você tem confiança nas pessoas que te rodeiam, escuta, não seja o diretor cabeça dura que não escuta as pessoas. Eu procuro sempre estar aberto, todo mundo tem a chance de dar uma ideia bacana, contribuir para o resultado final. Está todo mundo ali na mesma batida, todo mundo quer, todo mundo está assinando o seu nome, está colocando o seu nome ali, todo mundo quer ver um vídeo bem feito com um resultado final de qualidade. então, mente aberta, ouvidos atentos e não seja arrogante. Eu falei que ele estava com um 120D, ele está com dois na realidade, dois aperture 120D. Ele está um fazendo fio ali e tem um contrinho ali no canto. O fio não, o ataque. E tu vê que as transições que ele faz, os seamless transitions, esse que a galera usa, eles não são nada demais, nada demais, nada que qualquer um de vocês que está assistindo aqui não possa fazer. Não existe mágica, não existe equipamento, ele está fazendo uma câmera na mão, brother. Ah, mas ele está fazendo com a lente e tal. Não interessa, dá para fazer com qualquer lente. Quanto melhor a lente, quanto melhor o teu equipamento, melhor vai ser o resultado de qualidade, de definição e tal. Mas dá para fazer com o que tu tiver, dá para fazer com o teu celular se tu quiser. O importante é a criatividade, é ter a visão, o teu olhar. Isso é muito mais importante, os teus vídeos vão ser muito mais criativos a partir do momento que tu te preocupar em pensar como fazer aquilo de uma forma diferente. Eu falo uma coisa também no meu curso que é o seguinte, a primeira ideia nunca é a melhor. Nunca. Isso é uma coisa que a gente aprende trabalhando na publicidade. A primeira ideia nunca é a melhor ideia. A melhor ideia, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa crescer, a gente precisa trabalhar aquela ideia até ela ser uma ideia boa. Então, o cara que trabalha com a primeira ideia é o cara que monta o tripé e filma lá de qualquer jeito e bora lá e seja o que Deus quiser. Agora, o cara que não se contenta com a primeira ideia, o cara que quer ser criativo, quer fazer um trabalho diferenciado, é o cara que se destaca. Eu vou voltar um pouquinho aqui, ele vai rodar o clipe só com um sound design. O sound design, ele tem um papel muito relevante nas nossas produções porque ele auxilia demais na imersão. O que é a imersão? Ele pega o espectador e joga para dentro do vídeo, ele te traz, ele segura a atenção e assim, presta atenção. é isso que a gente briga para conseguir, a atenção. Quando a gente faz um vídeo criativo que tem um sound design, que tem movimentação de câmera e transições criativas, o que a gente está fazendo? O cara não consegue desviar o olhar do vídeo, né? Porque o vídeo é tão legal que ele fica grudado ali e é isso que a gente quer e é isso que os nossos clientes querem também. Então, bora lá assistir. O que é isso? Legal! Vamos ver ele, ó, vídeo final agora de novo. É isso, pessoal. Agora vem umas abóbras dele. Mas é o seguinte, a mensagem que fica é justamente isso que eu estava falando no início desse vídeo. Seja criativo, busque formas de trazer mais valor para o teu trabalho, criar diferenciais no mercado para que o cliente consiga perceber o porquê que tu merece receber o que tu está cobrando pelo teu vídeo. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado. Deixa um like aí se gostou, comenta se tu conhecia o Daniel Schiffer, o que tu achou aqui do Reação do Marvel e não esquece de te inscrever no canal. Beleza? Então, já sabe, até o próximo vídeo.